FATOS do TSMB 1519 Estamos aqui Centro de contagem Pesado Saindo aqui na primeira reduzida Dos amêntis Passa, 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 passa Vamos, 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 Hilux Espera aí um pouquinho Quarta reduzida Quarta simples Aqui, ó, tem que abrir um pouco Pôr e fechada Aí, ó Vai que dá pra ver a placa da carreta Agora, vamos pra uma quinta Dá uma tapa na cabeça do frango Dá um tapa de levinho, viu, galera É só pra dar uma maciadinha Aí já foi Quebra-mola Aqui é um quebra-mola mesmo Quebra o feixe inteiro, ó o tamanho A mola continua sem o beijo, né, galera Vamos ver se eu coloco longe Põe no meio E tapa na cabeça do frango Quinta E a gente tá aí Vamos que vamos Positiva, galera Oh, cachorro morto Então é isso aí, galera Siga meus bons Vamos que vamos Pelo pai Documento do Quintão Vai chegar esta semana Um pouco prazo tá rodando, hein